Eu sinto que eu tô possuído, já deixei de ser o querido Delante coração da more, naquela hora esperto barra Mas no fundo aposta delore, me liberta só meus senhores Me liberta só meus senhores Às vezes eu gosto, me acostuma-se um pouco pra ver se perdi o foco Mas tá de gorro pro gosto pra sempre levaste o foco O que significa esse é modo, homem é modo de fogo Eu sempre não se apaixona quando um cacho cai na zona Então pensei na bola, esquecendo que eu tô do play Eu também tenho uma dona desses chicles na minha dona Mas não é nada em mim não é má, bê Mas quando eu encho o meu corpo E quando eu encho o meu corpo Me encho o meu corpo Mas não já termina má, bê E quando eu encho o meu corpo Me encho o meu corpo Me encho o meu corpo Mas não já termina má, bê Me encho o meu corpo Nem ma, bê Nem ma, bê Não tem nada a ver Err Nem ma, bê Nem ma, bê Nem ma, bê Não tem nada a ver Me ma, bê Nem ma, bê Não tem nada a ver Tô vendo o meu ouvido, sorriso bonito Dizendo em volta para o teu lugar na minha vida Mais tarde eu percebo que são o efeito do corpo Um ponto e vírgula, depois eu percebo Também pode ser saudades, aproveitando do corpo E quando eu encho o meu corpo Penso logo no teu corpo Menos já termina maguei E quando eu encho o meu corpo Penso logo no teu corpo Menos já termina maguei Nem maguei Nem maguei Não tem nada a ver Nem maguei Nem maguei Não tem nada a ver Tchau 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 Obrigado.